Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! Hoje são liberados os desafios lendários da semana 2 do passe de batalha. Nos desafios lendários você vai precisar, primeiro, interagir com alguns objetos no bosque choroso. Pra isso, basta você vir pra esses locais aqui no mapa. Do lado do distrito decrépto, seguindo em direção ao bosque, logo no início da ponte, você vai encontrar em cima de um tronco de madeira essa estrutura de metal. Interaja com esse objeto aqui. Um pouco mais em frente, seguindo o rio e a direita, você vai encontrar outra estrutura dessa. E um pouco mais em frente a isso, pra dentro do bosque, você encontra a terceira estrutura. Essas daí podem ser utilizadas pra você completar esse desafio, basta interagir com uma delas. Possivelmente tem mais espalhadas dentro do bosque, mas só com essas três aí tá bem fácil você completar o desafio. No segundo desafio, você precisa pisar em um scanner corporal. Pra isso, você tem essas opções aqui no mapa, todas as novas bases de satélite. Você tem sete opções espalhadas no mapa nesses pontos aqui. Eles ficam em todos os locais onde tem essas antenas vermelhas grandes aí, tá bom? Basta você ir pra cada um desses sete lugares aí. Lembrando, você precisa utilizar um scanner. Logo na entrada, geralmente de cada um desses locais, você vai encontrar no cantinho de alguma parede, esse scanner corporal. Passe por cima dele e você vai completar esse desafio. Lembrando, existe uma base no Pântano Gloop, outra um pouco mais em frente da Cidade da Cordilheira, próximo ao centro do mapa, onde tem um NPC do Rick, outro em frente a Docas Desleixadas, na frente de Chaminés Chamuscantes e do lado do Penhasco Praiano, no meio da Fortaleza Fortiva, e outra base você também encontra próximo ali ao Castelo do Coral. Esses aí, então, são os locais que você pode completar esse desafio. Em todos eles, você vai encontrar pelo menos um scanner. No terceiro desafio, você precisa conversar com um desses cinco NPCs aqui no mapa. Você pode escolher qualquer um deles, basta você ir na localização em que eles se encontram e interagir com eles. A minha dica é que você interaja com algum dos três NPCs que ficam nas bases de satélite, porque você já vai ter que ir pra lá pra completar alguns desafios, então assim você completa todos em uma partida só. No quarto desafio, você precisa causar dano utilizando armas com tecnologia da Ordem Imaginada. Pra isso, basta você utilizar qualquer uma das novas armas, rifle de energia, essa R aqui, qualquer uma delas. Lembrando, esse desafio aí é pra você causar 200 pontos de dano com essas armas aí. Eu não sei se o dano é somente em oponentes, mas vocês podem tentar causar dano a estruturas ou objetos, talvez isso conte também pra esse desafio. E por fim, no último desafio lendário da semana 2, você precisa causar dano a guardas da Ordem Imaginada. E você encontra os guardas em todas essas bases aqui espalhadas pelo mapa. Basicamente, então, com uma ida em uma das bases que você encontra pelo mapa, você vai poder completar o desafio de causar dano a guardas da Ordem, já pega uma arma aí tecnológica da Ordem Imaginada também pra utilizar no desafio de causar dano com ela, conversar com um NPC e utilizar um scanner corporal. Basicamente, em uma partida que você caia bem numa base satélite, você já vai conseguir completar aí praticamente todos os desafios. Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho